Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa essa noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra se encontrar Copa Caravana Pra passear à beira-mar Copa Caravana Depois de um bar a meia-luz Copa Caravana Eu esperei por essa noite Uma semana Um bom jantar Depois dançar Copa Caravana Pra se amar Um só lugar Copa Caravana A noite passa tão depressa Mas vou voltar sim Pra se amar Pra se amar Eu encontrar Um novo amor Copa Caravana A noite passa tão depressa Mas vou voltar sim Pra se amar Eu encontrar Um novo amor Copa Caravana 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 Copa Caravana